Fala aí meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre as notinhas do Black Mythoocong que já saíram aí do game, né? Várias análises reveladas e é, vamos comentar sobre elas. Então antes de mais nada, não se esqueça, deixa aquele seu likezão, se inscreva aí no canal, clica aí na descrição para você concorrer àquele Playstation 5 bonito e vamos nessa para o vídeo. Então, Black Mythoocong estreou aí agora, né? Com a média de notas ali de 84, tá? Um número bom, bacana. E assim, pelo hype gigante que tava, eu tava chutando que seria 91, 90. Mas não, ele recebeu notas boas, né? 80 não são notas ruins. Mas eu estava, eu não sei se você, eu tava pensando um pouquinho mais. Não que isso seja óbvio que ruim ou que um décimo a mais, um décimo a menos tira a qualidade geral do jogo, na minha opinião. Não, né? Pra mim, existem jogos incríveis de 70, às vezes até 60 jogos bolso, né? 84 é uma ótima nota para o Black Mythoocong, né? Mas o que o pessoal está falando e o porquê que ele não recebeu 90 e ao invés disso ele recebeu 84, né? O que que deu de negativo em relação ao game, né? Enfim, muitos aí estão elogiando diversas coisas no jogo, tá? Como a sua arte, a apresentação do game, os visuais, o combate, né? Muitos elogios em relação a esses pontos do jogo, tá? O combate sendo interessante, o combate funcionando bem. Eu vi também algumas reviews comentando sobre a dificuldade do game, tá? Falando que o jogo possui uma boa curva de dificuldade, mas que é uma curva meio, assim, diferente, entre aspas, né? Como, por exemplo, eu tive uma review ali comentando de que o jogo, ele tinha uma dificuldade elevada logo no começo e depois a dificuldade afrouxava um pouco, né? Os visuais dos chefes também, né? Que é algo que eu comentei muito aqui, que eu estava muito curioso para ver, é que sim, eles são variados, são interessantes, tá? São bonitos. Então, é algo que me chamava muita atenção isso, é ver os chefes, eu queria ver o visual e a diferença entre os bosses, né? A variedade de bosses. E, a princípio, isso me parece estar bom, pelo que eu estou vendo algumas pessoas comentarem. Alguns falaram que nem todas as lutas de chefes são incríveis, né? Mas também, cara, é muita variedade de chefes, então vão ter chefes que vão ser mais legais, mais difíceis, mais fáceis, tá? Muitos falaram, né, em questão da dificuldade, que alguns chefes realmente são bem difíceis, né? Que, assim, o jogo, ele não chega a ser no nível de dificuldade de Moundering, mas que definitivamente não é um jogo fácil. Isso cai naquilo que eu falei, né? Do pessoal acabar se decepcionando com o jogo, achando que o Black Myth seria um jogo fácil, simplesmente por ele não ser Souls-like. Ele não é um Souls-like, né? E isso daí acaba acontecendo mesmo. O jogo, ele ainda tem uma dificuldade, então requer insistência de muitos jogadores que achavam que o jogo seria uma aventurazinha rápida, um jogo tranquilo de jogar, né? E falando em aventurazinhas rápidas aqui, né? Vamos falar do tempo de duração, quanto o jogo dura, cara? Alguns estão falando que o jogo dura entre 25 e 30 horas, mano. 30 horas de gameplay, eu achei um tempo muito bom pra um jogo linear, né? Como o Black Mythic Kong. Eu achei que seria realmente esse o tempo, que ele poderia atingir até as 30 horas, né? Ele tem finais ali, então você vai poder rejogar ainda, né? Eu não sei o quão é o fator de replay do Black Mythic Kong, mas a gente vai poder jogar, rejogar o game aí. Então, ele aumenta mais ainda a durabilidade dele no geral aí, né? Então, eu achei um tempo excelente pro jogo, tá? 25 a 30 horinhas aí, tá? Pro game no geral. E o jogo realmente tá sendo bem recebido, assim, questão de batalhas, fluidez, né? Designs, etc. Ele tá sendo bem elogiado. Muitos estão falando que sim, o jogo atinge o hype. Cumpre com a expectativa um pouco do hype aí que a galera colocou em cima dele, tá? Agora, o que tem de reclamação do Black Mythic Kong? Qual foram as reclamações que eu vi? Uma delas foi a dificuldade de ser um pouco desbalanceada, tá? Ah, isso daí é meio complicado a gente saber, né? Porque depende muito de pessoa pra pessoa. Às vezes o pessoal tá só reclamando, a dificuldade do jogo é boa. Mas tem gente falando da dificuldade ser um pouco desbalanceada. Ela tem uma curva meio complicada ali de dificuldade, né? Mas eu vi também bastante reclamações de desempenho e bugs. E aqui eu fico um pouquinho preocupado que foi aquilo que a gente falou, cara. Era a minha preocupação com o jogo, né? Teve, eu acho que foi a IGN falando que eles tiveram um bug. Que ele achou que tinha bugado o jogo e ele não ia conseguir concluir o bug. Mas ele conseguiu fazer um negócio lá que ele conseguiu dar a volta por cima e conseguiu ali superar aquele bug do game, né? Outros falando que a performance do jogo não é tão absurda assim, não é tão incrível assim, né? Embora funcione, rode bem. E vale lembrar que essa questão de performance, né? A gente viu ali o benchmark. O benchmark mostrava áreas bem tranquilas do jogo. Não mostrava um combate em nada. E o que a gente tem de reclamação em relação a isso, em relação aos lados de otimização do jogo, são justamente em alguns pontos do jogo. Em alguns pontos, a qualidade dele, né? O desempenho cai bastante, né? Não sei o quanto vai ser esse problema, o quanto problemático vai ser isso, se vai ser algo tolerável, né? A gente teve esse problema no All The Ring, por exemplo, e embora a galera reclamou, foi bem tolerável pela grande maioria dos jogadores, né? Eu não sei o quanto vai ser tolerável isso no Black Myth e o Kong, né? Mas cria um pouquinho de preocupação em relação a isso. Porque o que a gente tá falando? A gente tá falando de canais, de sites, que testaram o jogo, que, mano, os caras tem 4.090 pra cima, se bobear. A qualidade do PC, do pessoal que faz análise, né? Geralmente é maior. Então é meio complicado a gente saber a questão geral do desempenho dele numa máquina mais abaixo, uma máquina mais comum do público geral, aquele que tá rodando com a configuração que tá no mínimo, que tá no recomendado. Então é um caso a mais em relação a isso, em questão de otimização do game, né? E isso chama mais um pouco minha atenção, porque a gente só teve reviews no PC e não no PlayStation, cara. Eu estou um pouco mais preocupado, eu confesso pra vocês, em relação à qualidade no PlayStation. Pelo menos em questão de otimização, né? Algumas outras reclamações. Eu vi alguns reclamarem da história ser um pouco escassa. Outros falando que a história é contada com o estilo Souls, e você lê itens, então você é mais misteriosa. Então eu não sei se a história é ruim, tem pouca informação, não é tão boa, ou se a forma que ela é contada é igual dos Souls ali, e tem gente que não gosta. Eu curto dessa forma Souls aí de contar, vamos ver se ela é boa o suficiente, né? E muitos ali falando falta de quests, sentiu falta de ter quests ali, né? Os NPCs aparecem, somem, assim, aparece um NPC e ele desaparece, depois não volta mais. Então parece que tem bastante NPC que só aparece uma vez ali, pra sumir e não fazer aquele impacto. A forma de narrativa da história, muitos ali acabaram criticando um pouco. E outra que eu vi que foi bastante unânime em muitas análises, paredes invisíveis, me lembrou até o Nier Automata, que o jogo tem muita parede invisível, né? A exploração dele é bem linear, é bem corredor, bem reta, e ainda assim você vai encontrar em diversos momentos, você acha que você vai poder avançar, e aquilo ali é simplesmente uma parede invisível. Eu acho um design de parede invisível um tanto feinho, então é algo que a gente deve encontrar bastante no jogo, porque eu ouvi mais de um falar sobre isso, né? As tais das paredes invisíveis, tá? Mas no geral é só daí sobre o Black Myth, um combate legal, né? Uma variedade de inimigos, chefes, explorações, habilidades, magias, que realmente são interessantes, né? Que possuem uma boa variedade, tá? Mas que ao mesmo tempo o jogo ainda tem algumas limitações, que mostram que ele é um jogo ainda desenvolvido por uma empresa pequena. Então ele tem limitações ali, ainda a princípio de otimização, limitações a princípio ali, né? De questões, algumas questões técnicas, parede invisíveis, exploração, né? Temos sim chefes secundários, etc., mas ele parece ser bem mais limitado e menor escopo, assim, em alguns aspectos, né? Enfim, eu acho que o Black Myth e o Kong vai ser um baita de um jogo, né? Pelo que a gente pode ler. Ele tem muitos, muitos mais aspectos positivos do que negativos, né? Mas ele, assim, vai ser um gote e ainda vai ser uma disputa acirrada a princípio, né? Só analisando pelas notas, claro. A gente precisa jogar pra saber se realmente, pra eu ter a minha opinião formada, né? Mas olhando as notas ali, não é muito discrepante da grande média dos jogos que tá saindo ali, né? Esse ano. Então, não sei. Não sabemos se o jogo vai ser gote ou não, né? Não é um negócio que a princípio é assim, ah, pô, saiu gotes aqui. Tipo Baldur's Gate, que era um negócio quase certo, sabe? Ainda a disputa com gote continua para os interessados. E basicamente é isso aí, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo, um bom, até a próxima e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho